Música Boas pessoal, como é que vai isso? Meu nome é Fergie e hoje trago mais tipo uma espécie de update para o canal Eu sei que não tenho feito vídeos como devia ter feito, mas vocês vão perceber porque é que eu não tenho feito Bem, a primeira razão é como sempre preguiça, porque as vezes a gente preferimos mais estar a jogar Mas isso, toda a gente sabe que isso acontece E outra é que tenho também andado um monte de ocupado, tanto em, em ter de comprar coisas para computadores E coisas dessas merdas, merdinha é desse gente Mas... Muitas coisas tem acontecido quando não tive reveal do multiplayer Ou seja, o anúncio... O trailer... Estou todo queimado, meu O trailer do multiplayer do Call of Duty Ghosts, que eu estive a ver e muito bom mesmo Gostei bastante do Cranked O Bleed estive a ver também, até gostei, por acaso é um modo que a gente possa jogar com os nossos amigos e pode até ser um bocado engraçado Restei também do Search and Rescue, agora não têm de estar sempre à espera na ronda, podem também ser salvos Mas eu vou fazer uma parte da coisa dessa, vou mostrar, vou falar de todas as armas, todas, todas as primárias Outra coisa é o Battlefield Eu vi ontem na Gamescom do Battlefield e... Sim ontem, porque eu já estou a fazer o vídeo ontem e estou a mandar hoje por isso sim Gostei imenso, especialmente o Levolution, como dizem A gente parte a turbina no Paracel Storm e vem ter o navio e divide praticamente a Ilhan 2 e depois a gente pode ter acesso ao Anti-Air Gun Ao arma de anti-aérea, sobre os aviões e merdas assim, enfim Adorei, especialmente... A Beta vai sair no início de Outubro, por isso quem saiba já vai sair Mas eu até vou fazer um vídeo também a falar sobre isso, à parte 2 Foi iniciado muito mais coisas da Xbox, mas... Vocês sabem como é que eu sou da Xbox, não vou à pala com eles A Playstation já deu para... eles mostraram a Sony na Gamescom Na sua conferência Já o menu tipo XMB da PS3 só que da PS4 e... Está mesmo poderoso Acho que a Playstation tem evoluído bastante já Que, em média, todos os sites têm mais reservas da PS4 do que a Xbox, praticamente Porque, não sei qual é que era, se era a Amazon ou o que é que eram Não, era a GameStop, acho que tinha... quando eu vi a imagem tinha 14.000 ou 15.000 reservas da PS4 e da Xbox tinha... a One Tinha... 3.000 ou 4.000 da One Mas acho que este ano a Xbox vai falhar porque... Acho que foram umas anos gananciosos e... Isso é sempre o problema das empresas Mas... Enfim... Dezembro... Também vou fazer uma livestream proximamente No futuro Com o pessoal Mas vai ser na altura do Vendant Que... Deve ser para aí quando começa a escola Por isso acho que... É... vai ser um bocado provável Às vezes não sair Mas... Deixa um bocado ver... O que é que ia dizer agora? Tô tudo que amado Ahm... O Minecraft vai viver para a Playstation 3 e PS4 e PS Vida Bem... Vamos receber o novo update 1.2.2 Epa... Eu vou comprar porque... Todos vocês sabem que eu... Que pelo menos quem me segue no Youtube E os meus amigos jogam comigo na Playstation Que eu vou falar daqui a pouco Sobre o meu canal da Playstation Network Que... Eu... Eu adoro jogar Minecraft No início eu não gostava Porque pensava que isso era um jogo super estúpido Mas eu quando peguei E quando comecei a jogar Pensei que aquilo até tinha um bocado de lógica Até... E depois fui jogando, fui jogando Ahm... Vai custar... 19,99€ Por isso mal vale comprar um cartão de 20€ Ou de 50€ Tanto faz o que é que vocês vão comprar Mas... Para quem só quer comprar eu vou comprar o de 20€ Assim tem sempre um sétimosito de coisa mas... Ahm... Ahm... Sabem que a Playstation não tem lei nenhum Por isso para aquele pessoal que... Costuma ter lag no computador a tortilla direito Não vai ter na Playstation 3 Por isso acho que é bom comprar Vocês vão poderão pôr tipo... Um teclado Tipo daqueles computadores fixos Um teclado desses E um rato E podem controlar o boneco assim Caso não queiram podem jogar tipo com o comando Como tal na Xbox Na Xbox Na Xbox eles não têm Essa definição de pôr o teclado e pôr isso Porque o update já vai muito atrás Mas muito Vai para aí num ponto 4 ponto tal E... Nós vamos perceber Mas deve sair por agora nesta altura aí Do início do One No final Porque... O... Notch Não é preciso dizer Marcos Person Acho que era assim que ele se chamava Ahm... Disse Sony... My... Minecraft mais Sony Equals True Ou igual a True Ou verdade tanto faz No One gives a shit E... Agora a falar em Minecraft Desculpem lá isso a sério Desculpem mesmo Eu acabei de acordar e estou a fazer este vídeo Ahm... Ahm... Ai agora... Ai... Estou tudo queimado Ahm... O... Estou a falar de Minecraft Guerra agora Ahm... Talvez... Talvez... Deverá sair muito mais tarde Porque assim... Ahm... Talvez... 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 Não vai dar para fazer mesmo guerra Ahm... Porque... É assim... Imaginem vocês tem o vosso castelo E uma só vai lá destruir Ou vocês estão a andar a meio da noite aí A andar aí... Matam-os... Acho que isso é um bocado... E vou deixar... Eu acho que vou fazer tipo... Ahm... Vou deixar tipo... Como é que é dizer? Tipo... Assim... Survival... Tudo como vocês queiram fazer... Mas... Há PVP quando vocês quiserem... Ahm... Basicamente... A não ser tipo... Nos episód... Nos episódios também podem fazer... Não podem roubar as casas... Ou... Podem ir lá... Por exemplo... Tiram 5 diamantes... Metem... 2 esmeraldas... Que é para ir colar... Mais ou menos... Por exemplo... Tiram... Um... Um pack de carne de porco... De... 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 De vaca... Tenas assim... Desse género... Mas... O mapa vai ser diferente... Vai... Já estive a ver o mapa... E digo já que vai ser bastante... Bastante... Mas mesmo... Bastante grande... Ahm... E pronto... É tudo... Mas... Mais uma... Última zita coisa... Por isso aguentem... Que é... Sobre... Vocês jogarem comigo... Eu tenho jogado com bastante pessoal... Mesmo... Com bastante pessoal... Na... Na... Playstation... Ahm... Muitas pessoas me mandam mensagens... E dizem... Porquê que não jogas... Isto nem é assim... Devia estar a jogar... Mas vocês também têm de perceber que é assim... Se eu jogasse com todos os subscritores... Não tinha tempo para jogar com os meus amigos... Ahm... Eu jogo com os meus subscritores bastante tempo... As vezes estou numa Party de 5... No Black Ops... Convida um... As vezes estou... Estou num squad de Battlefield 3... Ahm... Estou a jogar... E eles entram... E eu... Saio... Ahm... Eu... Eu saio e... Vou por exemplo... Para... Quem joga Battlefield 3... Sabe que dá para pôr tipo... O... Para falar com todo... Toda... Toda a equipa... Numa... Numa definição dos... Ahm... De... Tipo... Não dá para falar com toda a gente... Eu vou para aí e falo com ele... Jogo... Jogo na boca... Com os meus amigos... Tanto como isso... Ahm... E pronto... Pessoal... Espero que tenham gostado do vídeo... Claramente... Não... Porque ficar a olhar por uma imagem... E eu estar a falar um bocado... Mas assim... Sempre dá para vocês irem para fazer o que quiserem... E eu... E eu estar a falar... Mas... Bem pessoal... Espero que tenham gostado... E outra coisa... Quem é que vai comprar o Apocalypse? Porque assim... Eu vou jogar... Vou fazer... Acho que vou fazer uma live stream de Apocalypse... Por isso se há pessoal... Se quiserem... Podem... Do Apocalypse... Referir-me ao DLC do Black Ops 2... Online... Pessoal... Se vocês gostaram do vídeo... E... Espero que tenham gostado... Se vocês gostaram do vídeo... Ou... Gostaram muito... Mente um like... Comentem... E... Bem pessoal... Fui...